E na Venezuela, dentro de poucos dias, vão ser nomeados os integrantes do Conselho Superior do Trabalho, que será responsável pela execução da nova lei trabalhista, promulgada nesta semana pelo presidente Hugo Chaves. Durante uma sessão da Comissão Presidencial para a Nova Lei Orgânica do Trabalho, o chanceler venezuelano Nicolás Maduro afirmou que o Conselho Superior do Trabalho vai planejar e garantir o cumprimento da legislação trabalhista em todo o país. O Conselho Superior do Trabalho, que vai ser o instrumento nesses três anos para levar à realidade sócio-trabalhista dos nossos processos produtivos ou do processo econômico venezuelano todas essas normas que vão garantir a instalação de uma nova situação para os trabalhadores venezuelanos. A ministra do Trabalho venezuelana, Maria Cristina Iglesias, também se pronunciou a respeito. Desaparecem as empresas intermediárias que existiam na velha lei orgânica do trabalho. Não mais intermediários, não mais empresas fantasmas que contratam através de outros e então colocam a serviço de outros justamente os trabalhadores. E depois ganham os benefícios e os trabalhadores não têm os benefícios da lei orgânica do trabalho. A ministra Iglesias explicou que a lote inclui assédio sexual e trabalhista como demissão de justa causa, assim como a redução a um mês do período de experiência e mecanismos especiais em casos de quebras fraudulentas das empresas. Legenda Adriana Zanotto